É, uma frase que você falou ontem, mas que você já fala há muito tempo, eu já ouvi muito você falar isso. É um princípio que eu enuncio há muito tempo. Muito tempo. Ontem eu repeti. Você falou isso ontem. Mas se você escrever aí no meu portal, o sagrado homem faz, o santo é, se você escrever isso aí, você vai ver como eu já escrevi artigos, já falei, já expliquei o significado disso. O sagrado é antropológico, o sagrado é uma produção do luminoso, o sagrado é uma criação do idílico religioso, o sagrado é uma produção da fenomenologia mítica e arquetípica, o sagrado é subproduto do culto, a própria cultura e as tradições. O sagrado, portanto, o homem faz. O santo, não. O santo, ninguém faz, o santo é. O santo é em si. Ele não precisa ser declarado. Ele não precisa de nada. Ele se carrega. Ele é em si mesmo. Ele não é produto de nenhuma construção exterior. Entendeu?